Bom dia, molequeiros, está começando agora o TV Fafoca, e hoje é uma polêmica bomba do dia. É sobre Paulo Vito e verso o Jonathan. Essa polêmica aí, essa política aí, rapaz, como tá aí que você saiu e deixou lugar, Jonathan? Você aí correu do pau, foi? É verdade isso? Não foi bem isso. Rapaz, eu tô... Jonathan é muito fraco. Não tem condição de... Competir com ele. É, não tem condição. Se você é fraco, a menina tá dizendo na sala que você é fraco, você não aguenta a política que os outros falam, você quer aguentar, a política quer aguentar o que o povo fala, rapaz. Você acha que eu soube isso aí? Mas não, de minha parte eu não saí não, porque mentira eu faz menino. Não sei porquê. E esse verso aí que ele mandou pra você sobre o funk, que você é fraco no funk, fraco na política, qual será a resposta que você soube sobre isso aí? Cante uma música pra ele aí, mas... Música? E 21 aí, que ele me deu pra você certinho, que interessante aqui, foi reportagem com ele? Foi, como que ele me deu? Ah, eu não sei, na hora você vai na gravação, na hora você vai ver lá no YouTube, na Informativa Net. Ah, esses caras de hoje. Então, eu vou mandar um recado pra ele, e deixa a inveja dele de lado. Quer deixar pra próxima gravação? Vamos competir em outro lugar. Ele é muito invejoso, pai. Então, eu quero mandar essa aqui pra ele. Cadê a gente já é essa? Canta aí, vai, canta. Eu sou pra batida aí, quem sabe pra batida? Canta, menina. Não é problema, que eu tenho uma louca, a luma do dia. Peraí, 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 peraí. Vou, vou... Primeiramente, eu vou falar aqui, e amanhã, talvez, vou... E você, que não fala? Vou... Vou falar aqui amanhã. Talvez amanhã eu vou estar aqui no debate, pra cantar ao vivo. É, o novo debate é amanhã, né? Agradeço, menina. Debate, Alessandro, 2014, é formativo. Canta aí, vai, conversa com ele. Eu vou mandar uma música pra ele, que os invejou fica... É só ligar no Marquebra da Mãe. Canta aí, vai. Então, cadê, cadê? Vem, vem, vem. Vai, vai, solta aí, solta aí. Tchapolese, que eu não tenho tempo pra faltar. Vamos do dia. Tchapolese, que eu não tenho tempo pra faltar. Tchapolese, hum. Tchapolese, tchapolese, tchau. Tchapolese, 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 tchapolese. Então, venha na vida. Valeu! E agora, e essa polêmica você, Felipe, é verdade? Você. Você. Você, Felipe, é verdade? Suce. Você escreveu pra ele? Parra ele! Ele botou um bão tundiol pra você na internet ou风 backlつiu. Foi bem assim! Ele mandava foto pra mim, mas eu não... Antes dele mandar as fotos, eu conversava com ele normal e tal. Como normal, como uma pessoa conversava. Normal, uma pessoa que você tava pegando ele nessa conversa de aí. Aí depois, quando eu fui abrir meu filho, tinha outras mensagens lá. Quando eu fui ver, ele tava mandando foto pra mim. Dei, menina. E a menina terminou com você? Foi. Qual foi a segunda vez que terminou com você? Foi a segunda vez. Foi a segunda vez que ela tava deixando de lado essa coisa. Terminou com ela? Você ainda conversou com ela, voltou a explicar o que tava acontecendo com você esse boato mais Felipe, não era? Foi. E aí? Vai voltar mais nunca mais, né? Vamos seguir nossa vida, que tem muita que aproveitar, fazer essa história. Vai pegar outra também? Já tem uma na vida. É, quem é o nome da candidata vai falar aqui? Alteio Paulínica do dia com o paparazzo na bomba do dia? É, não. Só vou falar depois de ver com ela. Depois de ver com ela. Não, 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 não. No debate. No debate amanhã. Você vai cantar depois do debate, como acabou o debate, que vai ser eleito. Eu vou fazer uma música pra ela. Mas não pra outra, não é pra outra. Oi, eu vou mandar um salve salve aí pra toda a galera aí que não sei aí. Obrigado a todos aí. Eu vou mandar um salve salve aí pra galera no puxar e a gente pode fazer um salve da grande, águas claras aí. Valeu, essa polêmica aí tá demais, já tá tudo resolvido, né? Já, já. Ele tá falando com o Felipe ou mais não? Não, ele é muito gracinha, não. Ele tá apresentado, né? Igual você e Jonathan. Ah, cara, você deu um salve. Com o outro? Você é um merda, velho. Você é um merda, velho. E esse negócio que ele falou aí, velho, é tudo mentira aí. É tudo burrado aí, mentira. Você gosta de mulher mesmo, né, rapaz? Gosto de mulher. Você é espada, né? Valeu, gente. Obrigado, seu companheiro, obrigado pela audiência. Tenham foco de qualidade pra vocês. É sim. Olha que é bem esse negócio, gente. Obrigado.